Salve, salve, nação Brunegra! Sejam todos bem-vindos ao canal Redação Nidrobu. Sem delongas, vamos direto às últimas notícias do nosso Mengão de hoje. São Paulo na disputa. Di Maria pode deixar o Flamengo chupando o dedo? O São Paulo está mirando alto e quer driblar o Flamengo na corrida pela contratação de um dos maiores nomes do futebol argentino. O Ângel Di Maria, o craque, atualmente no Benfica, está próximo do fim do contrato e é cobiçado no Brasil. Segundo informações de Felipe Moraes, o tricolor paulista está buscando fechar um pré-contrato com o Di Maria, assegurando sua chegada para o meio do ano. Contudo, as negociações não serão simples, já que o jogador detém um salário considerável na Europa, algo fora dos padrões brasileiros. Apesar dos obstáculos financeiros, tanto o São Paulo quanto outras equipes brasileiras seguem alimentando o sonho de contar com o talentoso argentino. Aos 36 anos, Di Maria acumula uma impressionante temporada no Benfica, com 15 gols e 10 assistências em 41 jogos. Enquanto isso, o craque mantém o desejo de retornar ao Rosário Central, clube onde lhe deu os primeiros passos, pelo qual nutre um grande afeto. No entanto, recentes turbulências podem ter complicado seu retorno à terra natal. O futuro de Di Maria continua incerto, mas o São Paulo e o Flamengo estão dispostos a tudo para trazê-lo ao Brasil. E segura essa nação. Tem mais uma notícia da última hora que vai deixar a galera apaixonada pelo Flamengo ainda mais animada. Gabigol avança em conversas com o rival e está próximo de deixar o Flamengo. O futuro de Gabriel Barbosa no Mengão ainda está na corda bamba. E parece que uma mudança de Ares está cada vez mais próxima. As últimas semanas têm sido agitadas, especialmente com o Palmeiras entrando na disputa para contar com o craque em 2025. Com seu contrato chegando ao fim em dezembro, Gabigol ainda não recebeu qualquer sinal dos dirigentes rubro-negros para uma renovação, desde que o acordo até 2028 foi rompido lá em outubro do ano passado. Em outras palavras, o camisa 10, herói de tantas conquistas recentes, já está livre para negociar com qualquer equipe, e é nesse ponto que o verdão ganha força. Segundo informações trazidas pelo jornal Gazeta Esportiva, as conversas entre Gabigol e o Palmeiras estão avançadas. O burburinho foi divulgado no programa esportivo da TV Aberta, e parece que a ideia não desagrada nem um pouco Leira Pereira, que resolveu abrir as portas para o atacante rubro-negro, especialmente após receber o alval do técnico Abel Ferreira. O português está de olho no jogador e está entusiasmado com a possibilidade de tê-lo em seu elenco. A presidente do Palmeiras é uma grande admiradora do talento de Gabigol e estaria disposta a investir pesado para garantir sua chegada na próxima temporada. E aí, nação rubro-negra, é hora de você entrar em campo. Mande sua opinião nos comentários e não esquece de deixar aquele like. Agora, uma verdadeira bomba no mercado da bola. Flamengo pode buscar a contratação de Danilo para reforçar sua defesa. O Flamengo está de olho em reforços para a próxima temporada, e um nome que tem ganhado força nos bastidores é o de Danilo. Atualmente jogador da Juventus e da seleção brasileira, com um futuro incerto na equipe italiana, especula-se que o Mengão possa tentar a contratação do experiente defensor, que também já atuou pelo Santos. Danilo é conhecido por sua solidez defensiva e inteligência tática, características que o tornam o jogador versátil e capaz de desempenhar diversas funções dentro de campo. Sua possível chegada tem gerado grande expectativa entre a nação rubro-negra, que há tempos busca o nome de peso para reforçar a defesa do time. Apesar dos rumores, ainda não há confirmações oficiais por parte do Flamengo ou do jogador. No entanto, a possibilidade da contratação tem sido amplamente discutida entre os torcedores, que veem em Danilo um potencial reforço capaz de elevar ainda mais o nível do elenco rubro-negro. Com a seleção brasileira, Danilo já demonstrou sua qualidade em campo, sendo inclusive capitão em algumas ocasiões. Sua experiência internacional e seu desempenho consistente o tornam uma opção atrativa para o Flamengo, que busca fortalecer seu elenco visando conquistas tanto no cenário nacional quanto no internacional. Resta agora aguardar os desdobramentos das negociações e torcer para que Danilo possa se juntar ao time carioca, trazendo sua qualidade e experiência para contribuir com os objetivos do Flamengo na temporada. E você, torcedor rubro-negro, acredita que Danilo seria um bom reforço para o Mengão? E assim encerramos mais uma edição do Redação Nindurubu, trazendo as notícias mais fresquinhas do Mengão. Fiquem ligados para mais atualizações e surpresas flamenguistas. Se o conteúdo bateu forte no seu coração, não segura a emoção, compartilhe com a galera e acompanhe a gente nas redes sociais. Se você é daquele torcedor raiz do Mengão, não perde tempo, se inscreve no canal para não perder nenhum lance. Até a próxima Nação Rubro-Negra. E como sempre, vai Flamengo! Canal Redação Nindurubu. Tudo sobre o Mengão. Só notícia boladona. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma